Fala agora. Oi pessoal, hoje eu vou fazer um negócio no meu aniversário. As lembrancinhas. As lembrancinhas. Qual é o tema do teu aniversário? Qual é o tema do teu aniversário? Que tema? O que você escolheu? A festa vai ser de que? Unicórnio. Você já ouviu sua fantasia? Unicórnio. Unicórnio? Você gostou? Uhum. Então vamos fazer, né? As lembranças? Sim! Só começou a gravar, vai. A gente vai fazer o que, Maria? Faz o que? Você falou, responde. A gente vai montar o que agora? A lembrancinha do aniversário. Então, gente, a gente vai montar as lembrancinhas do aniversário. Que vão ser essas sacolinhas aqui. Unicórnio. Mostra aí, Maria. E essa também. Aí a gente vai colocar brinquedinhos. Aí dentro tem brinquedinho. Ó, brinquedinhos. Relógios. Isso, e por cima. E cadê o que você tá colocando? E esse daqui para os meninos. Eu também queria um relógio. Só um. Tá. E doces. Só um relógio. Tá bom? A gente vai colocar docinhos. Só um. Tá bom? Tá, meu amor. E aí a gente vai colocar docinhos dentro. Eu peguei só um azul, ó. Tá. Vou deixar pro meu pai aqui. Ela já pegou várias, gente. Olha lá, ó. Ó as coisas que ela já pegou. Ai, Jesus. E aí a gente vai fechar as sacolinhas com esses adesivos aqui, ó. Que é o nome de Maria e quatro homens. Mara Cecília, quatro homens. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Oi, tudo bem? Vamos lá? Então a Maria vai me ajudar a montar as sacolinhas. Eu vou deixar ali aberta e vou dando pra ela. E ela vai colocando os doces e os brinquedinhos. Primeiro a gente vai colocar os doces, né, mãe? O que é isso? As pulseiras. Mostra aí o pessoal, as pulseirinhas. Pulseirinha, 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 pulseirinha. Ela já quer pulseira, gente. Ela quer tudo. Não. Não quer tudo, não. Não quer tudo, não. Tá. Então vamos lá? Vocês estão vendo a minha camada? Vamos lá, como é dá? Tum, 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 tum. Vamos lá, Maria. Tum, 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 tum. Tum. Tum, tum. Então de novo. Ruan. Dra. Hm. Tum. 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 Tum, tum. Tum, tumum. Ruan. Já falou Ruan? Já falou whoan? Tá. Quem mais? São só esses? Só são esses? Tá. A gente vai ver a quantidade de meninos. De meninos? Meninos. A gente desceu lá atrás. Lá atrás. Mostra lá se eu desceu. Se eu te esconder não. Pode, gente. Ok. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegou a manhã, vamos cantar aquela musiquinha, parabéns a você, parabéns a você, pelo seu aniversário. O Benidó, é o Benidó, é o Benidó, é um Benidó, é um Benidó, é o Benidó, é o Benidó, a gente cadava um pinho lá, aqui ó, aqui do lado assim. Ah, eu acho que é dois copos ela bebe água. Não. Deve ser uma Chira no Dongleite. É, deve ser um copo e beber água. É a mamadeira. Não, não é. É mamadeira. É o que é isso aí? É o que é isso aí? É o que é isso aí? É de carabalho. Ah, é de delícia. Que delícia. Mostra aí. O que é? Que maravilha. Você acabou com uma barata de arraso de sal. Tá bom mesmo? É o shampoo e quando você nadou. É. Shampoo? É o macaquinho. Que lindo. Que lindo. Macaquinho, pessoal. Macaquinho o que, pessoal? Macaquinho. Igual o meu, assim, ó. Igual o meu. Isso é. Saca ouro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas vale a pena a gente ver Nossos filhos felizes E... Tô satisfeita, tô descabelada Não deu tempo de fazer muita coisa não Cansada Minha blusinha aqui, Maria Mas amei Amei tudo, a participante dos coleguinhas Maria também que tá muito feliz Não é, mamãe? Sim Acabei esquecendo de mostrar pra vocês o perfume Passando o perfume, né? No dia do aniversário de Maria O meu foi esse aqui O Viagem Encantada Tá? Que vocês sabem que eu amo É meu body splash preferido Da O Boticário Na verdade da vida E... Eu queria marcar esse momento feliz Da minha filha com ele E foi ele que eu usei No dia da festa, tá? A da aniversariante O da aniversariante Foi esse aqui, tá? O do Torbotica O Poção Da... Poção do coração Foi esse aqui que ela utilizou, tá? O de Maria foi esse Ela foi bem cheirosinha O do Torbotica O do Torbotica O do Torbotica O do Torbotica Transcrição e Legendas Pedro Negri